O destino de um sol Feito eu, perdido em pensamento Sobre o meu cavalo E de laço e de nó De jiveira ou de nó Dessa vida cumprida a sol Sopra e pira-pira Fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura E foda o trem da minha vida Sopra e pira-pira Fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura E foda o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventura Descasei Descasei Joguei Investi Desisti Se há sorte Eu não sei Nunca vi Sopra e pira-pira Sopra e pira-pira Fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura E foda o trem da minha vida Sopra e pira-pira Fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me na escura E foda o trem da minha vida De coração contrito E humilde Aproximemos-nos de Deus Justo e Santo Para que tenha piedade De todos nós Olhe agora Ó Pai A vossa igreja E fazei brotar Para ela A água do batismo Que o Espírito Santo Dê por esta água A graça do Cristo Afim de que o ser humano Criar a vossa imagem E semelhança Seja lavado Da antiga culpa E renasça Pela água E pelo Espírito Santo Para uma vida nova Nós vos pedimos Ó Pai Que com vosso Filho Desça sobre esta água A vossa do Espírito Santo E todos os que Pelo santo batismo Foram sepultados A morte com Cristo Ressuscite com Ele Para a vida Com Cristo Nosso Senhor Amém Eu te peço Desta água Que tu tens És água viva Meu Senhor Deseja e tenho Fome de amor E agredito Onde o Espírito Santo